na codorna olha essa daqui pessoal e aí galerinha como é que vocês estão espero que estejam todos bem hoje aqui no canal uma roça no meu quintal é um dia triste pra gente pessoal tá já vou mostrar pra vocês ali dentro na verdade houve uma tragédia pessoal aqui com as não houve com as galinhas aqui é onde as galinhas ficam já estou pensando minha esposa aqui já deu uma garibada aqui pessoal eu estou pensando se vou continuar deixando as galinhas aqui porque uma tragédia estou muito 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 triste mesmo pessoal vou estar abrindo aqui pra vocês verem ok e se eu for continuar deixando as codorna aqui pessoal eu vou ter que mudar tudo isso aqui vou ter que mudar fazer alguma coisa aqui para os predadores não entrar pessoal vou estar abrindo aqui pra vocês verem vou muito triste mesmo pessoal a gente faz as coisas tudo direitinho né com o maior carinho e aí vem umas pragas dessa aqui pra acontecer isso e faz isso pessoal na nossa criação olha aqui gente olha olha isso aqui olha o furo olha o furo que provavelmente rato fez galerinha na codorna olha essa daqui pessoal olha o que o que que fez na cabeça dela olha isso aqui comeu a cabeça dela toda aqui pessoal olha essa aqui olha só pessoal olha isso olha esse buraco lá dentro comeu até os organismos lá né dela pessoal cadê a cabeça da bicha não tem cabeça olha aqui olha deixou nada 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 na cabeça olha a cabeça aqui olha pra vocês terem uma ideia pessoal de como o ataque foi muito grande de como o ataque foi feroz essa daqui pessoal olha essa daqui meu Deus do céu coitadinha olha isso aqui gente olha na cabeça atacou a cabeça acabar não foi não foi rato porque a gente tem a gente já tinha vindo já o rato aqui e acontece pessoal que até a chinesinha chinesinha um chinesinho macho filhote da minha ok sumiu também com certeza foi o rato pessoal foi o rato que fez isso aqui tô impressionado pessoal olha isso aqui pessoal tô impressionado que é fez o buraco nela e foi lá lá dentro da codorna pra comer os órgãos dela rapaz olha isso aqui gente impressionado com isso agora o que que eu vou ter que fazer aqui ó eu boto tudo direitinho ó todo dia eu boto couve pra elas ok uma vez na semana boto alface água tudo direitinho pessoal ó já tem ovos aqui cheio de ovo pra gente colher os ovos e aí vem uma praga dessa de rato e fazer isso aqui com as codorna pessoal só tô ali agora com quatro codorna não tem problema não domingo agora vou na feira de Caxias vou comprar mais codorna tem também codorna tem também ovo lá olha tô impressionado com esse buraco aqui tem ovo também na chocadeira pessoal olha lá dentro gente com o meu organismo da bicha e aqui foi só na cabeça eu não sabia que rato rato como é que se fala pessoal carnívoro rato carnívoro pelo amor de Deus comendo sangue pessoal comendo carne esse bicho é uma praga mesmo pessoal e agora o que eu tenho que fazer agora eu tenho que mudar tudo isso aqui ó toda essa estrutura tá vendo aberta aqui aberta aqui aberta aqui tudo isso aí foi eles pra entrar aí dentro pessoal então eu vou ter que mudar toda essa estrutura aqui colocar colocar é um negócio desse aqui aquele bem durinho e fechar bem fechado tá vendo porque o rato também escala escala aí a a parede pra pra subir que eu já vi isso por enquanto as galinhas estão aqui soltas né eu acho que só não machucaram as galinhas porque elas são grandes né mas as galinhas quando nós acordamos de manhã as galinhas estavam fora do galinheiro pessoal né como conseguir isso aí também não sei mas eu acho que o rato atacou tanto elas que elas conseguiram sair e a codorna pessoal eu coloquei aqui ó ok eu deixei elas aqui elas aqui por enquanto até eu ajeitar lá aqui tem um macho né um macho da gigante uma fêmea da gigante e uma fêmea da japonesa pessoal tá vendo então por enquanto tá aqui até eu dar um jeitinho ali pessoal pra resolver pessoal esse problema aí porque eu tô muito triste muito triste mesmo pessoal tá vendo ainda bem que elas não estão machucadas não conseguiram machucar elas mas aquelas duas lá foram totalmente devorado meu Deus do céu geralmente mata né e vai embora não comeu o organismo chegou a fazer um buraco pra comer o organismo né pulmão sei lá o que que foi então galera esse foi mais um vídeo que eu trouxe pra vocês aqui os ovos aqui já vou colher os ovos já tudinho vou dar uma limpada aqui ó tá ia colocar aqui uns ninhos tudo direitinho pra fazer elas chocarem entendeu mas infelizmente aconteceu essa tragédia tá bom pessoal galerinha deixa aqui nos comentários pessoal se isso já aconteceu na criação de vocês ok eu quero saber e se aconteceu o que que vocês fizeram tá bom deixa teu like teu comentário muito importante para o crescimento do nosso canal compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo